Priorizar a vida mantendo os sinais vitais até a chegada do socorro especializados. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula e na aula de hoje ou no treinamento de hoje vamos estar abordando o seguinte assunto, noções básicas de primeiros socorros, mas não somente para o processo da primeira habilitação. Esse vídeo vai ajudar você que é dona de casa a como proceder se porventura ocorrer um eventual acidente doméstico ou um trânsito ou até mesmo você que é servidor público no teu local de trabalho, você que é da CLT também, vai ajudar muito. Então fique comigo até o final desse vídeo, ok? De noções básicas de primeiros socorros. Sabemos que quando acontece um acidente, possivelmente essa venha a ser culpa de alguém, não é? Ou seja, a negligência, a imprudência e a imperícia faz com que pessoas venham se envolver em acidentes. A negligência está relacionada a desleixo, a imprudência é a falta de aplicação na sua vida diária de algum procedimento já explicado anteriormente. E a imperícia é falta de habilidades técnicas. E isso venha junto, em conjunto, fazer com que pessoas se envolvam em acidentes. Agora vamos saber passo a passo como proceder em caso de acidente. Sabemos que o artigo 176 e 177, no parágrafo do artigo 304, diz que é considerado crime a omissão de socorro. Se eu posso fazer, porém não faço, é considerado crime. Claro, se a sua vida estiver em risco, você, claro que vai ter que omitir entre aspas socorro, mas fazer procedimentos que eu vou te explicar aqui nessa aula, tá? Suponhamos que você esteja em uma comunidade e ocorra o acidente. Você atropelou uma pessoa com seu veículo em uma comunidade. Com certeza, se você descer do seu carro para ir socorrer a essa pessoa, você pode ser a próxima vítima. Porque a comunidade, a população, possa ser que venha te julgar de uma maneira bem mais severa. Eles vão fazer o julgamento deles, né? Por falta, às vezes, de conhecimento. Você pode ser linchado, meu amigo. Você, então, precisa de fazer alguns procedimentos, como Sair do local, ligar para a polícia. Antes de ligar para a polícia, você precisa de ligar para a ambulância, priorizando a vida, para que essa pessoa venha a ser atendida o mais rápido possível. E nesse caso, quando você acionar a ambulância, através do número 92, você vai perguntar com quem você está falando, vai se identificar, vai falar sobre o fato ocorrido e você vai ligar depois para a polícia. Se dentro desse tempo você se deparar com uma viatura da polícia, você vai solicitar ajuda. E se a polícia te convidar a ir até o local aonde ocorreu o acidente, e se populares, e assim, por dizer, tá? Estou criando esse quadro para você entender melhor. Populares, venha dizer que você não socorreu, colocaram a pessoa dentro de um carro descaracterizado e socorreram. É um procedimento errado dessa população, não foi feito? Se essa pessoa foi encaminhada para o hospital, segundo é a população, e a polícia te liberar, você deve mesmo assim fazer um boletim de ocorrência online para que você venha a se resguardar dos fatos que ainda irão vir. Porque essa pessoa que se acidentou e você não socorreu por conta da sua vida estar em risco, naquele local, ela possa ser que venha depois ir atrás de você falando que você não fez o procedimento de socorro. E se uma câmera de segurança filmou o ocorrido e você simplesmente não tiver uma razão de defesa e jogarem essas imagens nas redes sociais, possivelmente você vai ter grandes problemas. Então, vamos saber como proceder nesse caso também, tá? Fazendo a ocorrência policial e indo até mesmo a delegacia para fazer todo o procedimento de ajuda. Beleza? Algumas ações que devem ser adotadas mediante um acidente também é a sinalização do local para que outras pessoas não venham se envolver em novos acidentes. Ou seja, se é numa estrada e ocorreu um acidente, você precisa de sinalizar de acordo com a velocidade estabelecida daquela via. Se é uma via de trânsito rápido, vamos sinalizar 80 quilômetros, é 80 passos. Uma via arterial que é 60 quilômetros, vamos sinalizar 60 passos a partir de então e vamos colocar o triângulo de sinalização. Ou um galho de árvore, ou uma camisa, alguma coisa que identifique que ali ocorreu um acidente. Você está sinalizando, você está priorizando a vida. Se esse acidente ocorreu em uma via arterial, 60 quilômetros, local, 30 quilômetros, então você vai sinalizar de acordo com a velocidade da via. E se for um acidente doméstico? Aí você vai fazer também alguns procedimentos. Se for dentro de uma indústria, você também vai sinalizar fazendo alguns procedimentos para que outras pessoas não venham se envolver em um outro acidente. Agora vamos também falar sobre as fraturas. Vamos falar sobre o sangramento. Vamos supor que ocorra um sangramento. A amputação de um dos membros superiores à mão da pessoa por um acidente com um machado, com uma faca ou de trânsito, seja lá o que for, numa máquina. Ocorreu esse acidente. Eu preciso de fazer a coagulação, porque nós não podemos perder todo o sangue que temos no nosso corpo. Então, o torniquete é um procedimento errado por conta da trambose. Você não ter uma fluidez na parte do tecido onde foi atingido por sangue vai acabar necrosando e até mesmo vai ser feita uma amputação. Então, qual o procedimento? Um pano limpo e seco de algodão, se possível, no local afetado e vai pressionar. Se porventura encharcar de sangue, você não retira aquele pano. Você coloca outro pano por cima daquele pano. Toalha, pano de prato, são os panos mais limpos que tem. Não é isso? Principalmente o pano de prato. Então, se porventura esse sangramento não parar, eu posso elevar o meu membro superior acima da minha cabeça para diminuir o fluxo sanguíneo. Agora, uma observação. O uso de luva de procedimento é de suma importância. Vimos que alguns tipos de doenças, AIDS, que é o HIV, o vírus do HIV, hepatite, entre outros tipos de doenças, são transmitidos através dos fluidos orgânicos. Saliva, secreção, sangue, isso dá doença. Então, o uso de luva de borracha de procedimento é de grande importância. E nunca fazer o torniquete no membro afetado. Beleza? Agora, esse tipo de sangramento, ele pode ser interno também. Quando acontece o sangramento interno, a pessoa vai começar a ter sudorese, que é o suor excessivo. As pupilas ficam dilatadas. A pessoa fica com sensação de sede. Eu não estou tendo nenhum tipo de hemorragia interna. Preciso de só molhar a palavra, tá? Então, a pupila fica dilatada. A pessoa fica com a pele áspera, sensação de desmaio. Ela vai ter muita sede. Não posso, de forma alguma, dar nenhum tipo de produto para ela cheirar ou água ou alguma coisa para ela beber. Porque eu vou complicar o estado de saúde dessa pessoa. Então, são alguns procedimentos básicos dos básicos que podemos fazer de uma maneira segura. Agora, muitas vezes, aliás, a infância inteira, talvez você, foi treinado quando ocorre o sangramento nasal das vias aéreas superiores. Mas, seus pais, possivelmente, falou para você colocar a sua cabeça inclinada para cima. O fato de engolir sangue, além de poder provocar um engasgo, ainda não faz bem a saúde. A coagulação desse tipo de procedimento é feita quando você inclina a sua cabeça para baixo, tampa a via aérea superior, que é o nariz, e respira somente pela boca e fica o mais parado possível para ocorrer essa coagulação e parar esse sangramento nasal. Se esse sangramento nasal é por conta do ar seco, tudo bem. Agora, se acontece com frequência em determinados períodos, você precisa de buscar ajuda médica, tá bom? Não posso dar nenhum tipo de remédio para essa pessoa tomar, porque eu posso prejudicar a saúde dela, tá bom? Então, olha, existe bastante procedimentos básicos que fazemos por muito tempo de forma errada. Por exemplo, a pessoa ocorreu um desmaio. Eu não posso forçar essa pessoa a ficar sentada e nem a levantar. Eu preciso de elevar os membros inferiores, que são as pernas, numa altura superior à da cabeça, para que o sangue retorne e ocorra essa oxigenação no cérebro e essa pessoa volte. Então, fique sabendo disso. Não pode, de maneira nenhuma, tentar levantar essa pessoa que desmaiou, tá bom? Agora, e se porventura, essa pessoa, ela apenas está parada? Ocorreu que você não consegue sentir o pulso, você não ouve ela respirar e, ao mesmo tempo, você não vê o tórax subir e descer. Você está fazendo três coisas ao mesmo tempo, notou? Você está ouvindo, sentindo e observando. Então, essa pessoa precisa de uma massagem de ressuscitação cardiopulmonar, chamada RCP. A RCP, ela é ministrada na pessoa que está com a ausência desses sinais vitais. Agora, como é que vou proceder uma massagem cardiopulmonar, Edmilson? Você vai entrelaçar os seus dedos, tá? E uma maneira, com os braços esticados, você vai fazer 30 coagulação, 30 compressões, tá? De uma maneira que você venha fazer... Na altura dos mamilos, tem um furinho, tá? Então, você vai colocar as suas mãos em uma pessoa adulta e vai fazer com... Não é liberar o peso do seu corpo no tórax, na caixa toráxica dessa pessoa, que senão você vai acabar quebrando o esqueleto dessa pessoa. Você precisa de ter discernimento, sabedoria, um pouco de flexibilidade. Você só precisa de fazer esse coração da pessoa, de forma manual, bombear o sangue. Quando nós respiramos, olha... Ocorre uma troca gasosa no interior do pulmão, chamado hematose. Se você está sem respirar, para de ocorrer essa troca gasosa. Mas isso não significa que você não tenha oxigênio suficiente no seu sangue. Você precisa de fazer com que o sangue dessa pessoa corra da cabeça aos pés, para que essa pessoa mantenha-se viva. Então, não posso priorizar a ventilação. Edmilson, segundo informações, é 30 compressões para duas ventilações. Essa ventilação não é feita mais atualmente. A Cruz Vermelha atualizou o seu modo de proceder, tá? Então, não é feito mais a ventilação. Somente em caso de afogamento, que é necessário fazer a ventilação. Para essa pessoa expelir aquela água que ela bebeu. Não é isso? Agora, e quando a massagem é feita em uma criança? Em um adolescente de 10 anos. Vamos supor, uma criança de 10 anos. Somente uma mão, você vai colocar reta e vai fazer 30 compressões com a mão reta. Quando se trata de um bebê recém-nascido, você vai fazer o procedimento com dois dedos retos, na altura dos mamilos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vira a criança o contrário, sempre com esses dois dedos na parte das vias aéreas inferiores, abrindo e dá 5 golpes com o dorso da mão, que é parte desse osso, nas costas da criança. Quando se trata de 5 golpes, vamos ter também discernimento e sabedoria. Não é golpe, senão você vai acabar matando essa criança. É pequenos golpes para que ela venha desobstruir as vias aéreas superiores. Mãe, você que está desesperada e não sabe o que fazer, liga para o corpo de bombeiro, liga para a polícia. Esse é o procedimento. É simples. Edmilson, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero aprender primeiro socorros. Eu tenho pavor a sangue. E se você estiver em um local que não tem socorro especializado naquela ocasião, vai deixar o seu filho, a sua filha, o seu familiar e a óbito por conta de falta de informação? Eu acho que isso não é uma ação de sabedoria. Então, fique comigo até o final desse vídeo, que eu estou explicando passo a passo de como você vai proceder. E aqueles que, assim, tiver conhecimento, tiver algo a acrescentar, deixe nos seus comentários. Isso vai me ajudar bastante, porque eu estou também disposto a ser ajudado. Todos os dias da minha vida, eu aprendo coisas. Eu estou fazendo um treinamento atual com um instrutor que, pô, eu estou aprendendo muitas coisas maravilhosas, tá? Então, ó, Bonfim Soares, ó, um forte abraço. Te agradeço muito por toda essa ajuda que você está me dando. Esse conhecimento eu estou adquirindo e guardando. E para me ensinar outras pessoas também, tá? Muito obrigado, tá, Bonfim Soares? Então, em caso de convulsões, o que vamos fazer agora? Em caso de convulsões, precisamos de lateralizar essa vítima e não tentar segurar a língua dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela não vai morder a língua conforme as outras pensam. Muito pelo contrário. Se você colocar suas mãos dentro da boca dessa vítima, você pode também ser a próxima vítima. Ela pode te morder e você pode machucar essa pessoa. Só lateralizar e manter a cabeça protegida. Não tente conter os movimentos involuntários dessa pessoa. Porque você vai fazer com que essa pessoa venha se machucar, tá bom? Então, o que fazer se, porventura, ocorrer também algum fragmento que venha encravar no corpo dessa pessoa que sofreu o acidente? Eu não posso pegar e retirar. Porque se eu fizer esse procedimento, eu vou estar colocando a vítima em um alto risco. Porque se acontecer um rompimento de uma veia calibrosa, como que eu vou conter essa hemorragia? E se, porventura, esse fragmento afetou uma parte que é muito sensível do corpo, eu posso fazer com que essa pessoa vá a óbito. Então, eu só protejo esse tipo de objeto. Se é uma faca, se é um ferro, se é qualquer outro tipo de situação, eu vou proteger e encaminhar essa pessoa para o socorro especializado. Eu não posso fazer nada além disso. Lembre-se, os bons samaritanos sempre tentam ajudar pessoas. Só que, se eu não sei fazer um procedimento, eu não vou mexer na vítima. Eu vou pegar o telefone e vou ligar para o socorro especializado. Se eu quero falar com a ambulância, 192. Se eu quero falar com o corpo de bombeiro, se é alguma coisa relacionada a resgate, preso às ferragens, 193. Se eu quero falar com a polícia militar, 192, que é uma polícia extensiva, que também tem técnicas de primeiros socorros para lhe ajudar. Agora, em caso de engasgamento, muitas pessoas ficam desesperadas. Antes de fazer a manobra de rales, vamos tentar fazer o quê? Pegar a vítima, colocar ela de escosta para você, coloca a mão no peito da vítima, se é um adulto, e você vai dar cinco golpes com o dorso da mão nas costas dessa pessoa. Após fazer esse procedimento e você não conseguir desobstruir as vias aéreas superiores, você vai pegar a sua mão, vai esconder o seu polegar e vai fazer a manobra de rales, que é como se fosse a letra J, após a parte toráxica da pessoa na altura do umbigo. Isso aí. Então, incomoda bastante. Você vai fazer com que esse elemento, que acabou obstruindo a via aérea superior, venha a ser expelido. Se acontece com a criança, a mesma coisa deve ser feita. Você vai colocar a pessoa descosta. Primeiro você pergunta, você engasgou? Ela só vai estar falando que sim. Peça para que essa pessoa venha tossir. Porque a tosse é um mecanismo de defesa do nosso organismo. E ela é muito bom. A mesma coisa a pessoa que tem febre. Ai, meu Deus do céu, meu filho está ardendo em febre. Olha, agradeça. Porque a febre também é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Ou seja, indica a febre que algo está errado no seu corpo. É alguma coisa relacionada a uma inflamação, a uma infecção, a um corpo agressor estranho, né? Que está ali, um vírus agressor. Então, a febre também é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Tá? Então, se não conseguiu desobstruir a via aérea superior, você vai fazer a manobra de raiz. Tá bom? Agora, para me lembrar de outros assuntos. Porque eu não estou com nenhum material de apoio. Isso veio da minha cabeça. Eu falando, né? Eu tentei esse mês inteiro fazer com que eu viesse fazer um slide para me portar, pelo menos aqui nessa televisão, ó. Ó, que eu tenho aqui no canto. Dá para ver agora. Para a gente fazer um vídeo bem bacana, né? Mas, infelizmente, eu sou muito leigo com relação ao sistema de Office, PowerPoint. Eu não estou conseguindo salvar as imagens. Então, as imagens, as gravuras, claro que iriam dar mais força naquilo que eu estou mencionando aqui para vocês. Tá? Mas eu vou me esforçar ou procurar ajuda, que está difícil, para fazer esse procedimento. Para fazer novos vídeos para vocês, com imagens, com mais tipos de situações, trazendo mais força naquilo que eu estou falando. Tá bom? Agora, e o que dizer em caso de uma pessoa que se envolveu num acidente com um poste energizado e essa caixa, esse transformador, caiu em cima do seu carro, os fios partiu ali e energizou o seu veículo. Agora que fica a situação difícil, né? Se eu coloco os dois pés junto no chão e ando com passos curtos, eu não vou me prejudicar. Agora, e se eu boto a mão na lataria do carro? Eu vou me prejudicar. Então, o mais seguro a ser feito é ligar para o socorro especializado, 193, e também pedir ajuda. Agora, se o carro estiver prestes a explodir ou pegar fogo, aí você precisa de fazer outros procedimentos. Colocar a mão na maçaneta do carro sem botar a mão na lataria, abrir e sair pulando com um pé só. Nunca com os dois pés juntos em passos largos, para não dar um choque térmico, um choque em você, uma descarga elétrica, e você acabar indo a óbito, tá? Eu não sei se eu falei em caso de queimadura. Falei? Se eu não falei, em caso de queimadura, a pessoa precisa de colocar... Por exemplo, se a queimadura for em um dos membros superiores, coloca debaixo da água corrente por aproximadamente 20 minutos. Nada além disso, né? E nem uma... Só cinco minutinhos o calor possa ser que esteja preso na parte dérmica, na parte externa da sua carne. E isso vai te prejudicar. Claro, se a queimadura for na parte toráxica ou na cabeça, eu não posso molhar por conta do choque térmico, tá bom? Agora, falamos sobre esses assuntos. E eu já não estou mais lembrando, porque eu não estou com nenhum material de apoio, tá? Então, olha, o vídeo foi simples, objetivo, para você entender um pouco de como proceder, se porventura ocorrer esse tipo de acidente. Ah, lembrei! Acidentes com serpentes, animais que venham a ter veneno, peçonhentos, você precisa de imediatamente ir ao hospital, procurar um pronto-socorro para você estar se tratando, tá? Existe casos de pessoas que acabam sofrendo um acidente com cobras, serpentes, e só porque não está sentindo nada, vai para casa, tá? Não pode. Muito cuidado é pouco com relação a isso. Você pode se prejudicar, e muito. Em caso de acidente com motocicleta, eu não posso tirar o capacete da cabeça desse ciclista que acabou de cair, motociclista, tá? Porque eu posso trazer mais danos à saúde dele. Eu somente levanto a viseira, afrouxo a jugular, e informo o serviço especializado, o procedimento adotado, tá? Posso afrouxar o cinto, a correia, o cinto e o sapato, sim, para uma maior circulação sanguínea, tá bom? Então, galera, olha, esse humilde vídeo foi para te ajudar a como proceder se porventura ocorreu um desse tipo de acidente, tá? Olha, fique comigo, até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser. Um forte abraço, professor Edmilson Basílio.